Tô até vendo ele matar todo mundo aqui, eu vou dar tanta risada Opa Mota não, mata não Eu tenho, peraí Eu tenho uma c4 aqui Tem mais nego aqui Tem alguém, tem alguém A c4 tira um pouco life pra caramba Coitado velho Passei, fiquei jogando Ela tá aqui em cima Puta, eu tava trocando Eu acertei um tiro no cara Morremos todos Grande alegria Acertei Acertei Errou 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 Nossa, ela deu bala bem mesmo Aqueles bem 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 Errou Errou Entrei 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 Agora o Deco sai pra nós Todo mortal Nossa senhora metade Eu acertei Eu acertei mesmo Eu acho que é Eu acho que é Eu acho que é Jogo hein Que aí vocês pegam o safe ali em cima Se eles não virem vocês Precisa tretar Tem dois Aqui na minha frente Aonde? Sua frente é muito relativa Na verdade tem Estão tretando aqui ó Tá pro N Você vai ver aí o chat aí Ele se matando lá Mas eu tô com uma ganância de pegar essas coisas aqui no chão Nossa Tem até um sniper Pega lá, pega lá Acho que é preciso Pegarem esse Essa moita aqui Meu Deus Vai todo mundo Vai todo mundo Vai todo mundo Ah, não saco Tô jogando Tinha gente aqui na prisão Sim, mas eu não tô nem tendo que posição Eu não Não vou levantar não Os caras do lado aqui né Em cima Em cima da montanha Derrubei um Aí Beleza Quer dizer, eu derrubei 60 eu tenho Se morreu ou não 60 eu tenho Tô subindo aqui Eu tô sem bala nenhuma Gente Vixe Recarregando Valeu, valeu, valeu Tem bala aqui nisso Eu tentei pegar um cara aqui Mas é porque eu tava sem bala Tem dois aqui lá Salada Ou você pega o negócio Ou você fica atirando Toma cuidado vel Opa Opa Eles viram Onde? Na ponte Olha o cara correndo ali ó Tirei 60 de um Ae Entrei Ele tá rilando Ele tá rilando um amigo dele Acho Alguém tem visual Foi Achei Achei Vai ter que sair agora Achei ele Deixa ele, deixa ele Achei Boa Hihihihi Aguenta ai Não morre não Cadê ai? Onde eles estão? Ui Tá dentro da casa? Achei Ai Tão Tô Achei Não manca Ela dó Tem Gua cara é burro Mano Acho que ele foi pular Não é, por que o cara faz um bagulho desse? Volta aqui! Matei um... Olha aqui, viado. Nossa senhora. Matei um, sobrou um. E aí, já atirou? Pegou nem visão deles. Boa. Pronto, já fiz. Uia rapaz, dá mesmo. Ele aceitou a derrota.